E aí, tudo bem contigo? Eu sou o professor Fabiano Pereira e estou muito feliz de estar aqui mais uma vez para comentar uma nova questão dentro do nosso curso de resolução de questões de direito eleitoral. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, é muito simples, basta clicar nesse quadradinho vermelho porque aí, logo na sequência, você clica aqui em cima, no sininho que aparece na parte superior da tela para que você seja notificado ou notificada pelo próprio YouTube sempre que um novo vídeo for postado aqui no nosso canal. E aí vai ser muito mais fácil você se manter atualizado ou atualizada sobre os principais temas que envolvem o direito eleitoral. E esse nosso bate-papo, esse nosso encontro é todas as terças-feiras e acontece sempre às 7 horas da manhã, ok? Vamos lá então corrigir a nossa questãozinha de hoje. Olha só, a nossa questão de hoje diz o seguinte, Lineu completará 16 anos um dia antes da realização das eleições. Preenchido os demais requisitos, de acordo com a resolução 21.538 do TSE, o alistamento eleitoral de Lineu é, é, é... Veja, de cara, eu já sei que a questão é toda ela mata-mata, tá vendo? Traz as mesmas informações, só trocando aí algumas palavrinhas. Então vamos lá fazer uma revisão geral sobre esse tema. Veja, em ano em que nós não tivermos eleições, um menor com 15 anos não consegue se inscrever como eleitor. Em 2017, por exemplo, nós não temos eleições. Então alguém com 15 anos de idade não consegue se inscrever como eleitor. Mas, em ano de eleição, um menor com 15 anos de idade consegue se inscrever eleitor. Desde que ele complete os 16 até a data da eleição. Então se ele completar 16 até a data da eleição, ele pode sim se inscrever como eleitor. Desde que ele compareça ao cartório eleitoral durante o período permitido. Porque você sabe muito bem que nos 150 dias anteriores à data da eleição, o cadastro eleitoral fica fechado. Então o último dia que alguém tem para comparecer ao cartório eleitoral e realizar alguma operação de alistamento, transferência, revisão, é o centésimo quinquagésimo primeiro dia antes da data da eleição. Então em ano de eleição, é o centésimo quinquagésimo primeiro dia antes da eleição. 151 dias antes da eleição, é o último dia. Porque no centésimo quinquagésimo dia, ou seja, 150 dias antes da data da eleição, o cadastro está fechado. Então o último dia é o centésimo quinquagésimo primeiro dia. E o interessante é que às vezes o menor com 15 anos, ele comparece ao cartório eleitoral até o centésimo quinquagésimo primeiro dia, antes da eleição. E aí, vamos supor que ele completaria 16 anos no dia 2 de setembro, um mês antes da eleição. Então quando ele comparece ao cartório ainda com 15 anos, ele já sai do cartório com o título de eleitor nas mãos. Entretanto, a resolução do TSE 21.538 deixa bem claro que esse título que ele está portando só vai produzir efeitos quando? Só vai produzir efeitos quando chegar a data da eleição. Então quando chegar a data da eleição, ele já terá os 16 anos completos, então o título já vai produzir todos os seus efeitos. Ok? Então muita atenção quando for responder as questões de prova. Um menor com 15 anos pode se inscrever como eleitor? Pode. Em ano de eleição. Porque em ano que nós não temos eleição, isso não é possível. Só em ano que nós tivermos eleição. Então nesse contexto, a resposta vai ser a letra D. Ok? Por quê? Ou melhor, vamos ver aqui. Lineu completará 16 anos um dia antes da eleição. Preenchido os demais requisitos, de acordo com a resolução 21.568, o alistamento eleitoral de Lineu é... Opa, letra D que eu falei? Isso, letra D. Facultativo. Podendo ser solicitado até o encerramento do prazo fixado para o requerimento da inscrição eleitoral ou transferência, que é o centésimo com o inquagésimo primeiro dia antes da eleição. Sendo que o título somente surtirá efeito com o implemento da idade de 16 anos. Ou seja, quando chegar a data de eleição, aquele título já estará obrigatoriamente produzindo efeitos porque ele já terá completado os 16 anos, que é a idade mínima para poder votar. Tá ok? Então a resposta aqui realmente é a letra D de dado. Ficou claro para você? Ótimo! Então se você gostou dos comentários, compartilhe com seus amigos, divulgue nas redes sociais, porque isso vai fazer com que o nosso canal cresça cada vez mais. E quanto mais crescer o nosso canal, mais vídeos gratuitos vão ser postados aqui para você. E lembrando que o nosso ebook já está disponível aqui embaixo na descrição do vídeo. Então se você ainda não baixou o nosso ebook 1001 questões comentadas de direito eleitoral gratuitamente, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo, porque com certeza esse ebook vai ser muito útil na sua caminhada rumo à aprovação. Bons estudos! Até a próxima! Tchauzinho! Tchauzinho!